Eu vou o Viper, hein? Ou o Chamber? Ah, não, é o Chamber Eu vou o Viper Ah, eu trouxe o Tau, eu fiquei muito cego Eu não consegui Peguei o Tau Mano, aconteceu, mano Põe, não tem... Falei, vai, vai... Boa, 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 boa Uff Eu encontro, cara Eu estou tecido com o que aconteceu Eu puse muito atrás, mole Falei em casa Falei em casa Mano, boa, boa Boa, boa, boa Sinto, tí, mole Eu vou vir em casa Uff 5, 4 3 2 Mano, direita, mano Amigo, o que o que eu puse o chave? Boa, cae, boa Um inimigo permanece. Não, 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 não. Este é meu! Aqui! Onde está ele? Ufff! Este é meu! Este é meu! Onde está ele? Que tome pared, no? Muy obvio, si toma pared tiene que comer CT. Aunque lo haya plantado mal. Este no le va a venir CT, boludo. La Raze le dio toda la vuelta por medio, boludo. Es un choque de genialidades. Puede bailar la bomba, no? Desde ahí? No, no, desde ahí no. Está muy diagonal la... Por eso la Raze lo está buscando, entende? Porque la plantó mal. Oh! Le cayó. Ahí... Tu checa de lindame? No, no sé. Lo hará buscar, no me mostré. 5 más fácil me ha desvirtido. Llevo mucho. Vamos, no ganas. Ahí te va el aim no más. Tiene que abrir, eh? Bienvenido a mi mundo. Un enemigo restante. No me falta, no me falta. Vamos, carajo! Bien, loco, que dupla! La flecha, la flecha! Mira, a ver! Estarado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, perdón, perdón, perdón. Espera, joder, joder, joder. No ha odiado, mano, no ha odiado. CT, CT. Un cara para CT. 40 no va, pero CT. 40 no se puede. 40 no se puede. Vamos, vamos, vamos. Un enemigo restante. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a jugar... ¿O mencino o astrocinio? ¿Qué prefere vos? Ja, 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 ja. O mencino, mano. O mencino, no? ¿No? Está mucho mejor que astrocinio. Está mucho más en metina. Sí, mano. Sí, mano. Mucho meta, mano. Está mucho metina, mate. Mano, está muy en metina, mate. ¿Qué está diciendo así? No sé... Está facínlo ASMR. Bueno, pues soy akizofrénik. Ha parado solo. Jajajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 ¡Acelera, manito! ¡Acelera! ¿Cómo es, cómo es! ¡Cómo éxaja. Prada de todos os que não se envolvem, a última jogada que é?! O que é que está sendo muito bom? Ele tem que ganhar, ele ele tem noين de Promo-Sawa, Mortal Kombat 2 Mano, Xamber, você está dizendo que é que você está dizendo de trabalho obviamente? O trabalho de que te pegaban Eu tenho trabalho Estou tronando fech aqui Muito... Pássaro aqui Valorizo, bate dois Pensei que ele está a fundo Eu que me peguei Reize a banda Obrigado Glug 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 Llegado Eu tenho um inimigo Glug 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 Eu tenho medo Eu tenho uma... Eu tenho um... Eu tenho um, eu tenho um Eu tenho um, eu tenho um Vou fazer um, eu tenho um Vamos atrás de você Vamos lá Vamos lá Tens que ter esmog Que para sete manito Mas não tem Stoky, não tem Stoky Sem vida Tive 4 manito Ai, manito, eu me deixo em 4 Vai banger ou não vai banger? Descarta Vai banger Não, não joga, não joga, não joga Espera que Chambersinho está lorcando dentro Está lorcando dentro de um inimigo Muito manito Ai, eu me deixo em 1 Eu encontrei para mim mano Eu não consigo ver mano, eu estou com homem Bolo, eu estou... Há tiros por todos os lados, bolo Aqui tem mais, eu me deixo aqui Máta-lo! 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 Fetch está muito medo, manito! Máta-lo! Fácil, fácil, fácil! Fácil, fácil, fácil! Vamos matar, vamos matar! Fetch está muito medo, bora! Fetch está muito medo, bora! Um inimigo, bora! Um inimigo... Fácil, fácil, fácil! Fácil, 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 fácil! Fácil! Se sou aí por dentro do Brasil Vamos, caralho